Este atropelamento aconteceu agora pela manhã por volta de 10 horas e 30 minutos na BR-158 em Pato Branco. Um senhor que estava atravessando a rua após comprar alguns pinhões à margem da rodovia acabou sendo atropelado por um veículo cruze. Os profissionais do SAMU foram acionados e atendeu o senhor, que sofreu alguns ferimentos na região dos pés e das mãos. Ele foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento em Pato Branco.